What's up everybody! Você disse Save Me Teacher e eu apareci por aqui pra te ajudar a entender melhor uma música. Bom, na realidade, eu vou expor algumas verdades sobre uma música queridinha, popular, em todos os karaokês no Brasil. Vamos ver se você conhece essa música? Reconheceu? Se você não reconheceu, você precisa ir mais ao karaokê. Brincadeira. Essa é a música Every Breath You Take, da banda The Police. Aqui a gente já tem umas questões de pronúncia. Every breath, every breath you take. Repete comigo, breath. Você sabe o que é breath? A cada respiração sua. Every breath you take. E a banda se chama The Police. Não é police, 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 não. The Police. A gente vai ouvir algumas partes dessa música e depois eu vou comentar, mostrar pra vocês a minha interpretação dela. Vamos lá? Então, nessa parte a gente tem Every Breath You Take, a cada respiração que você dá. Every move you make. A cada movimento seu. Every bond you break. A cada conexão entre nós que você quebra. Every step you take. A cada passo que você dá. I'll be watching you. I'll be watching you. Eu estarei te observando. Peraí, teacher. Isso é romântico? Bom, questionável, né? Porque, pensa comigo, o verbo look significa somente olhar. O verbo see é olhar e prestar atenção e enxergar. E o verbo watch vai além disso. É olhar, é look, é see, é prestar atenção e continuar olhando. Parece meio creepy. Sabe o que é creepy? Creepy é um pouco assustador. Imagina alguém que fica te observando a cada passo que você dá. Vamos escutar mais um pouquinho. Nessa segunda parte, ele continua. Every single day. Todo dia. A cada dia. Every word you say. A cada palavra que você diz. Every game you play. Cada jogo que você faz. Every night you stay. A cada noite que você fica. I'll be watching you. Estarei te observando. Eu acho que esse cara é meio obcecado pela namorada ou namorado dele. Pra gente medir o quão obcecado e stalker essa pessoa é. Sabe o que é stalker? É aquela pessoa que persegue. Então vamos ver o quão perseguidor é esse cara aqui. Último pedacinho da música. Bom gente, eu acho que a gente tem o selo de stalker, o selo de perseguidor nesse exato momento. Porque ele fala, você não consegue ver? Oh, can't you see? You belong to me. Você pertence a mim. Assim, você pertence a mim. Gente, ninguém pertence a ninguém, por favor, né? How my poor heartaches. Quanto ou como o meu coração dói. Sofre. With every step you take. A cada passo que você dá. Então esse cara tá super sofrendo e ele faz questão de ficar watching you. Te observando. Bom, tem muito aluno meu que diz que essa música é super romântica. A minha interpretação é de que esse cara não tá legal. E ele resolveu perseguir essa pessoa que ele, entre aspas, ama. Porque pra mim isso é obsessão. Ah, gente, desculpa se eu arruinei uma música que você ama. Mas eu tenho certeza que quando você for no karaokê arrasar ou estiver cantando no chuveiro ou no carro. Você pelo menos vai saber o que você está dizendo. Espero que vocês tenham curtido. And... See you next time. Gente, no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês abreviações em inglês maravilhosas e super úteis pra vocês arrasarem nas redes sociais, mensagens de texto, internet e afins. Não perca. Tchau, tchau.